E aí, tá a fim de um novo controle? Então te apresento a GG Controles. Os melhores controles personalizados do Brasil, acessórios para preservar o seu controle atual e decorações para o seu setup estão te esperando na GG Controles. Utilizando o cupom de desconto GC, você consegue um desconto maneiro no valor das suas compras. Links na descrição. Fala aí galera, suave? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje trago novos vazamentos a respeito do novo operador confidencial da Season 3 e da Season 4. Além de novas informações oficiais e uma vazada a respeito da Operação Steel Wave, aonde a Ubisoft revelou novas medidas contra os cheaters do jogo. Bom, te garanto que você vai curtir esse vídeo, então partiu! Bom galera, nessa semana eu acredito que todos tenham conferido, mas eu postei um vídeo aqui no canal resumindo todas as informações e vazamentos que nós tínhamos disponíveis até então da Season 3 e as próximas temporadas do ano 5 e ano 6 de conteúdo. Naquele vídeo pra quem não conferiu, o principal tópico foi voltado ao novo operador que chega em setembro, e por ele estar marcado no roadmap como conferencial, ele instiga a gente a querer saber mais a respeito dele, né? A principal teoria é que seja um novo atacante da NSA, a mesma unidade especial do Sam Fisher do Splinter Cell. Os vazamentos em peso apontam que esse novo operador não será o próprio Sam Fisher, mas sim um agente similar a ele, porém de qualquer forma seria um crossover da série Splinter Cell com a Rainbow Six. Chegou até a aparecer supostas imagens desse novo atacante na internet, e até agora a gente não tem como afirmar se essas imagens são reais ou completamente falsas, mas a aparência e identidade do operador realmente combina com a descrição de um novo atacante vindo da NSA. Com essas imagens circulando pela comunidade inteira, um usuário decidiu perguntar pra Cormora se essas imagens de fato são do novo atacante ou não. E pra quem ainda não sabe, a Cormora é a principal fonte de vazamentos e novidades a caminho no SIEG, a mesma responsável por já ter acertado praticamente tudo que ela vazou, dessa vez comentou o seguinte a respeito. Abre aspas. Engraçado você perguntar isso. Me disseram outro dia que o operador da terceira temporada será um crossover com uma franquia conhecida da Ubisoft. Não tenho ideia se é o próprio Sam Fisher ou não, e a sua habilidade é algum tipo de câmera de vigilância que vê através das paredes. A única coisa que eu ouvi do meu amigo de desenvolvimento pra Season 4 foram lasers, entre aspas. Fecha aspas. Então basicamente a cada informação nova que vem aparecendo na comunidade, tudo indica que esse crossover é real. E pelas falas dos desenvolvedores que eu mostrei naquele vídeo pra vocês, tem altas chances das informações estarem corretas mais uma vez mesmo. O gadget especial que tinha vazado desse novo atacante mencionava um drone que poderia explotar todos os dispositivos dentro de uma sala. Porém agora com essas novas informações da Cormora, a história fica diferente. Esse operador que muito provavelmente será focado em ataques silenciosos por fazer parte da NSA, ele terá uma câmera que consegue observar através das paredes reforçadas, exatamente como uma concept que o Bikini Bowery postou recentemente sugerir. E não, esse suposto gadget do novo atacante não surgiu dessa concept do Bikini, até porque ela foi postada há alguns meses na comunidade. E um operador novo, como vocês bem sabem, leva bastante tempo pra ser produzida. Ok? Então ter um atacante que consegue pegar a informação da defesa como se fosse uma Valkyrie e seus olhos negros, isso vai ser bem animal. E de certa forma vai servir também pra você descobrir quais gadgets estão localizados em que ponto da sala, né? Só que o único ponto que eu não entendi muito bem foi da Season 4. Eu não faço a mínima ideia do que ela quis dizer com lasers, entre aspas. Eu fico tentando imaginar que vai ser algo bem fraquinho pra não me assustar. Porque se for um operador definitivamente com um laser novo, as coisas podem tomar um rumo bem diferente do atual. Até porque na Season 4 a gente tá falando de um novo defensor, e não de um novo atacante. E pra quem não tá entendendo muito bem como a gente tá distinguindo o lado desses operadores, é muito simples. Como tá oficialmente conformado um retrabalho pro Tashanka na Season 3, que é um defensor, logo o único operador que pode vir no mesmo período tem que ser pro lado oposto, que no caso é o ataque. Até porque a Ubisoft já confirmou que foi uma péssima ideia ter lançado dois operadores no mesmo lado, como fizeram com Lion e a Finca, e Alibi e Maestro, né? E com a Season 4, como tem informações que apontam pra um retrabalho na Finca, a Ubisoft implementaria um novo defensor no jogo. E de certa forma isso é bem inteligente até, porque você implementa um operador inteiramente novo em um dos lados do multiplayer, e no outro lado você revive um operador inútil com um rework pesado nele. Inclusive, o pessoal tava relembrando desse vazamento que aconteceu 4 meses atrás e eu postei aqui no canal pra vocês, que acertou a habilidade e armamento parcial dos 4 primeiros operadores desse ano. E lá aparece mencionado que a principal característica do retrabalho da Finca, é que agora os atacantes ficam bustados até o final da rodada e não mais por alguns segundos apenas. Sem contar que é mencionado que o Fuse também será retrabalhado, não sabemos se ainda no ano 5 ou no começo do ano 6, e agora poderá aplicar os clusters em superfícies reforçadas. Eu já postei um vídeo no ano passado aqui no canal comentando que isso poderia acontecer, e dei mais informações de como isso pode mudar o meta atual. Clicando aí acima nos cards você já pode conferir esse vídeo depois. E só pra fechar o tópico da Season 3 adiante, galera, dificilmente a Ubisoft vai querer implementar o próprio Sun Fischer no jogo, até porque o personagem já foi utilizado em uma das expansões do último Ghost Recon, e até porque ele tornaria a Nuki obsoleta no ataque, já que a principal atacante furtiva atualmente é a Nuki. Então muito provavelmente se essas informações estiverem corretas como aparentam em Star, será um novo agente do universo Splinter Cell sim, mas não precisamente o próprio Sun Fischer, ok? Essa terceira temporada pra quem não sabe chega em setembro se não for adiada. Por enquanto a gente tem algumas novidades a respeito da nova operação Steel Wave, que essa sim chega no meio de junho ao jogo. No meu último vídeo eu comentei a respeito do novo passe de batalha, e nesse vídeo temos novas informações a respeito do modo Arcade da Season 2. Esse modo assim como o Golden Gun só estará disponível durante um único final de semana da temporada, mas parece ser bem interessante e promissor. De acordo com as informações, nesse novo modo Arcade uma das regras é você não poderá utilizar os mesmos personagens que você utilizou na última rodada se você tiver vencido ela. Então por exemplo, se o seu time ganhou a última rodada com a Ashe, Thatcher, Zofia, Nomad e Twitch, esses cinco operadores estarão bloqueados na rodada a seguir. Da mesma forma se você tiver vencido com o Doc, Hulk, Oryx, Valkyrie e Jäger, os cinco estarão bloqueados também na próxima rodada. E na próxima rodada que você jogar sem eles, eles estarão desbloqueados novamente. Essa é uma das regras do novo modo Arcade, bem simples mesmo, nada como uma super produção de evento sazonal. Mas a ideia é justamente essa, serem em modo simples, mas que divirtam e distraiam a gente daquela pegada competitiva que o jogo tem. Se tem mais regras além dessa ou não, a gente ainda não sabe, mas nós já sabemos que o nome provisório do novo evento sazonal da Steel Wave é Drone Morphe. Sem grandes informações por enquanto de como vai funcionar, apenas os novos uniformes e redgears que eu já compartilhei aqui no canal com vocês. Se for seguir o mesmo padrão do evento da Void Edge, esse evento deve chegar lá pra meados de julho no jogo, ok? Agora saindo um pouco dos vazamentos, a Ubisoft atualizou o quadro de principais falhas que estão sendo corrigidas no momento. Dessa vez eles compartilharam novas abordagens aos hackers, cheats do jogo e principalmente o congelamento do lobby. De antemão eles já confirmaram que esse não é o reporte de status do jogo que eles anunciaram na semana passada que iriam fazer. O reporte de como tá o status atual do jogo ainda tá por vir. Isso daqui não tem nada a ver com aquele anúncio, ok? Então começando pelo congelamento de lobby. Isso acontece quando a partida fica carregando infinitamente e não aparece nenhum ícone de conexão ou nada do tipo. Só fica travado e você e seus amigos esperando carregar. Esse congelamento acontece por conta de jogadores que congelam a partida. E após o último post que eles fizeram em abril, eles implementaram novas ferramentas que identificam os jogadores que estão fazendo isso e os removem automaticamente da partida. E eles ainda comentaram que os jogadores removidos receberão uma penalidade por abandono e ficaram de fora do modo por colocação e sem colocação até o final da partida. Eu acho que deveria levar um banzinho de 24 horas pra ficar esperto, mas tudo bem. Essa é uma informação muito interessante, principalmente porque eles ressaltaram que vão continuar coletando mais e mais dados pra conseguir aperfeiçoar essa ferramenta ao decorrer do tempo. O segundo ponto foi a respeito dos ataques DOS nos consoles, que diferente do congelamento de partida, os ícones de conexão aparecem na sua tela nesse caso. Eles perceberam que existem redes suspeitas de DOS que podem estar causando isso nos consoles e eles estão atualmente investigando como resolver esse problema o mais rápido possível. E o último tópico foi a respeito dos hacks. Eles enfatizaram mais uma vez que hack não é permitido e não é tolerado trapaças no jogo e mostraram quatro medidas que estão sendo feitas por agora. A primeira são banimentos offline. Atualmente as contas cheatadas são banidas quando logam no jogo. E agora a partir do final do mês a Ubisoft vai passar a banir as contas mesmo que elas estejam offlines. E além dessas, eles ressaltaram que aquelas medidas de terem aumentado o nível mínimo de acesso às ranqueadas, terem modificado champions e todas aquelas mudanças no multiplayer que estão vindo com a segunda temporada devem ajudar também no combate contra os cheats do jogo. No mais, se você quiser conferir esse artigo completo e junto aos últimos posicionamentos feitos em abril, o link do post estará aqui na descrição do vídeo pra facilitar o acesso de vocês, ok? Por agora eu peço encarecidamente que você comente aqui abaixo no campo dos comentários qual a sua opinião a respeito de todo o conteúdo apresentado aqui nesse vídeo. Tá hypado pra sazão 3, pra sazão 2, o que você tá achando desse assunto? Comenta aqui abaixo e bora trocar uma ideia, combinado? E por hoje é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar esse vídeo com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GC Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera! Tchau, tchau, tchau!